Eu cresci naquele bairro e sabia alguns atalhos por trás das casas onde seria melhor passar sem ser visto. Dobrei a rua e me deparei com muitos carros abandonados com portas abertas. Casas com portas quebradas e corpos no chão. Minhas pernas tremeram e por alguns minutos eu não consegui me mexer. O mundo que eu conhecia havia mudado. Por onde eu olhava havia morte, mas eu não podia ficar parado ali. Havia uma bicicleta jogada no gramado de uma casa e a peguei para chegar mais rápido onde seria meu primeiro objetivo. A estrada que levava até a casa dos Macalester. O Sr. Macalester era dono do antigo camp que eu pretendia ir e sua casa ficava ao lado da estrada que levava até lá. Pedalei por estradas alternativas tentando não ser visto. Por umas três vezes achei ter visto rostos me observando pela janela fechada. Mas ninguém saiu para perguntar qualquer coisa ou dizer que eu era bem-vindo. Cheguei em uma estrada onde haviam árvores de um lado e outro e mais adiante vi a casa dos Macalester. Parei a bicicleta e vi portas e janelas trancadas com madeira. Se havia alguém lá dentro, com certeza não queria receber visitas. Soltei a bicicleta e segui a pé começando a entrar na floresta. A estrada, mesmo não sendo usada, estava ainda muito boa e seguia andando até chegar em uma grande cerca de madeira com um portão e uma placa escrita Acampamento dos Lobos, desde 1945. O portão estava quase coberto pelo mato, assim como a placa, e pulei atento a qualquer coisa que pudesse estar ali. Andei por mais meia hora e avistei as cabanas de madeira, os bancos e o balanço nas árvores e o lago mais adiante. Fui cauteloso até lá, pois alguém poderia ter tido a mesma ideia que eu, e eu não saberia se esse alguém era bom ou ruim. Avancei mais um pouco e subi em uma árvore para olhar melhor todo o campo. Me sentei em um galho e fiquei observando por quase uma hora, até ter coragem de descer e examinar as cabanas. Consegui abrir uma, batendo com uma pedra no cadeado, e entrei para dar uma boa olhada. Havia uma cama, cadeiras, um fogão a lenha e uma lareira. Atrás havia madeira para fogo e um machado para cortar lenha. Olhei as outras cabanas e estavam trancadas da mesma forma, até que achei uma onde havia uma pequena dispensa com enlatados e alguns alimentos já podres. Peguei as latas com comida que iriam me ajudar por quase um mês depois que as contei. Também achei algumas garrafas com água, o que foi ótimo, pois eu não precisaria sair dali tão cedo para procurar alimentos. Também havia remédios, talheres, pratos e um balde grande, além de botas que seriam bem úteis e algumas ferramentas que eu poderia usar para plantar alguma coisa. Levei tudo para a cabana que ficava mais próxima ao lago e comecei a pensar em algumas rotas de fuga, caso alguém fosse parar no campo, fosse humano ou não. Eu não podia confiar em ninguém, somente em mim mesmo. Essa manhã me peguei falando com uma árvore e contando como foi pescar aquele peixe de quase 5 quilos. Faz quase dois meses desde que cheguei aqui no acampamento e como imaginei, ninguém pensou em usar esse lugar como abrigo por um tempo. Faz uns dias que eu penso em sair, tentar achar sobreviventes ou um lugar onde eu possa tentar viver uma vida normal. A TV não transmite mais qualquer coisa há um mês. Somente algumas frequências de rádio ainda dão notícias sobre o que acontece no mundo e são sempre notícias das piores possíveis. Coisas como, o mundo acabou e agora os mortos andam livres por aí, enquanto os vivos têm que se esconder. Sim, os mortos. Às vezes eu gosto de acreditar que isso possa ser verdade, mas o mundo agora está repleto de mortos vivos. Basicamente funciona assim, se você for arranhado, mordido ou ferido por algum infectado, você se torna um deles. Se você morre de causas naturais, como do coração por exemplo, você volta como um deles. Basicamente é isso. De todas as formas, você volta como um zumbi canibal. Os poucos sobreviventes vivem escondidos e o rádio manda que, quem estiver vivo e ouvindo, que continue assim até alguma cura ou ajuda chegarem. Mas existem outras formas de morrer que parecem ainda piores e ficar sozinho era uma dessas formas. Eu estava no meu limite e comecei a sair do acampamento e fazer trilhas próximas à cidade. Era sempre assim. Assim que amanhecia, eu dava uma pequena caminhada. Depois fui indo cada vez mais longe e comecei a mapear todo lugar. Eu sabia agora cada trilha, cada montanha. Sabia onde haviam cabanas e lenhadores, a rota dos rios e até as folhas que eram venenosas ou não. Descobri um livro que falava sobre isso em uma gaveta que ficava na cabana maior do campo. Eu precisava desse conhecimento, caso não tivesse mais o que comer ou precisasse de algum remédio no futuro. E assim, continuei escondido ali, até não aguentar mais. Eu não tinha qualquer objetivo, não tinha mais uma razão para continuar vivo. E como o mundo estava, isso era essencial. Acordei em uma manhã e antes de sair, dei uma olhada em minha mochila e achei, em um dos bolsos, um papel amassado. Sentei na mesa e dei uma boa olhada nele. Era o mapa que Laura havia me dado. Comecei a tentar calcular a que distância eu estava do lugar que ela devia estar com sua família. Mas algo inesperado aconteceu. Ouvi vozes. Vozes que vinham já de dentro do campo. E quando olhei, haviam quatro homens armados e na frente deles havia mais dois. Mas esses estavam amarrados. Então da frente o chutou e os dois caíram no chão. E o que havia derrubado os dois começou a falar. Vocês me fizeram entrar nessa mata por dois dias. E olha onde eu vim parar. Então ele entregou a arma a um homem alto que estava a seu lado sorrindo. E começou a chutar os dois que estavam no chão. Estava claro que eu não podia confiar em pessoas que faziam esse tipo de coisa com outras. E bem devagar comecei a juntar algumas coisas para sair dali. Então ouvi um tiro e depois mais outro. Depois risadas e passos. Os homens começaram a derrubar as portas das cabanas. E não iriam demorar até chegarem onde eu estava. Juntei o que consegui. E segui meu plano de fuga. Caso algo do tipo acontecesse. Saí por trás e entrei por uma trilha. Que saia mais à frente do lago. Depois peguei um pequeno barco. Que eu havia escondido semanas atrás. E coloquei na água. Atravessei até o outro lado. E fiquei observando o que os homens fariam com o velho binóculo. Eles começaram a quebrar tudo. E depois jogaram o que me pareceu ser gasolina. Então um deles atirou. E tudo começou a queimar. O meu lugar seguro havia acabado. E agora eu tinha que procurar outro o mais rápido possível. Logo seria noite. E ficar a noite sem um abrigo era a morte certa. Pois ela escondia bem mais que mortos vivos na escuridão. E aí E aí E aí Amém.